ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, a mototaxista para para tomar café, caminho do trabalho e é assassinado na compensa. No Alvorada, homem é preso, suspeito de sequestrar, estuprar e manter a mulher em cárcere privado. Dívidas como o IPTU podem ser pagas em até 36 vezes com desconto em campanha da Prefeitura. Comércio deve contratar 3 mil temporários para vendas de Natal este ano. E ainda, a Amazonas lidera a ranking de faltosos do Enem pelo terceiro ano consecutivo. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. A semana começou com mais um caso de violência. Hoje pela manhã, o mototaxista acabou assassinado a tiros enquanto tomava café em uma lanchonete. Foi na Compensa, bairro da Zona Oeste da capital. Foi nessa lanchonete, onde também funciona o café da manhã, que o mototaxista acabou assassinado. Cleiton Oliveira da Silva tinha 27 anos. Ele estava com o uniforme de trabalho e sairia para fazer as corridas de hoje. Segundo a polícia, ele teria sido assassinado na frente da família. O atirador chegou em um carro acompanhado de outro homem. O mototaxista foi assassinado com cinco tiros. Ele ainda correu. Tentou fugir dos criminosos, mas acabou atingido. A polícia ainda investiga a motivação do crime. Aqui, lesão por projeto de arma de fogo. Pelo menos cinco disparos realizados próximo. Não foram encostados, mas foi próximo. E encontramos alguns vestígios de ponto 40. Familiares chegaram a dizer que no passado ele se envolveu com o tráfico de drogas, mas que tinha abandonado o mundo do crime. E o homem foi preso em flagrante e suspeito de sequestrar, estuprar e ainda manter em cárcere privado a mulher dele. Foi no Alvorada, zona centro-oeste da capital, quem traz os detalhes dessa história para a gente, a repórter Meixa Piama. Pois é, Mariana. O homem de 50 anos foi preso por policiais da 10ª Cicom depois de uma denúncia anônima. Ao chegar na casa onde mora, na rua Claudino Nogueira, no bairro do Alvorada 3, zona centro-oeste de Manaus, os policiais encontraram a jovem de 21 anos que confessou sofrer violência sexual. Ela apresentava cortes nas duas mãos. O homem foi encaminhado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher, no bairro do Parque 10, zona centro-sul da capital, onde foi autuado por estupro, sequestro e cárcere privado. E, em seguida, foi encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Meia. Um adolescente de 16 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Os criminosos armados invadiram a casa dele e mataram o jovem no quintal. Em seguida, fugiram sem ser identificados. Há suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, mas a polícia ainda investiga o que motivou o crime. E olha, quem tem processos parados na justiça pode resolver o caso em um mutirão de conciliação. Ele começou hoje aqui na capital e os primeiros atendimentos envolvem casos de pensão alimentícia. Esse policial aposentado foi até o Tribunal de Justiça tentar exonerar a pensão da filha. Ela casou, foi embora para Belo Horizonte e o endereço dela eu não tenho aqui em Manaus. É por isso que eu vim até aqui. Mais de 10 mil casos como este devem ser resolvidos durante a Programação Nacional da Semana de Conciliação. Essa é a 13ª edição que o Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar. As pessoas são estimuladas a conciliar, a debelar aquele conflito que às vezes paralisa a vida das pessoas. Tem pessoas que todo dia estão no fórum atrás dos seus processos. E um fato que deixa o juiz muito feliz é quando ele consegue cumprir um processo. Essa ação nacional tem por objetivo dar solução aos mais de 80 milhões de processos que tramitam no Judiciário Brasileiro. A nossa perspectiva é que nós passamos de 60% a 65% dos acordos das audiências programadas. Isso será um marco se nós conseguirmos isso. Ano passado, o Judiciário Amazonense deu andamento a mais de 3.500 processos, movimentando cerca de 25 milhões de reais. O evento vai até o dia 9. Ainda nesta edição, oito dias depois das eleições, processo de transição de governo ainda é dúvida. E ainda, carro cai em Igarapé com toda a família na zona norte da capital. Ninguém ficou ferido. A gente volta já.